Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a viagem que fizemos para Recife com o objetivo de obter o visto americano. Essa foi nossa primeira viagem de avião, viajamos pela Gol, saímos de Fortaleza de manhã bem cedo, 5 horas e 5 minutos, como foi nossa primeira viagem de avião, eu quis filmar a decolagem, achei muito legal, sensação semelhante a andar de montanha russa, achei as imagens tão lindas pela janela do avião, de tal forma que quando cheguei em Recife, eu estava com dor no pescoço, de tanto que fiquei olhando pela janela, imagens como essa são muito lindas. Sobre a viagem de ida me chamou a atenção a pressão que senti nos ouvidos quando o avião chegou a uma certa altitude, foi algo bem estranho, mas passou logo depois de alguns minutos no ar. Estranhamente, eu só me senti enjoado depois do pouso já no hotel, aqui temos um vídeo com o pouso em Recife, achei esse momento mais emocionante do que a decolagem. Estranhamente, eu só me senti no hotel, aqui temos um vídeo com o pouso em Recife, achei esse momento muito legal, Chegamos em Recife mais ou menos 6h30, tiramos essas fotos no aeroporto internacional de Recife, não quisemos nem saber o preço do táxi para o hotel, pedimos logo um Uber, na verdade usamos Uber em todos os deslocamentos maiores que fizemos. Chegamos no hotel e eu estava um tanto enjoado por causa do voo, acho que por isso que eu estava com essa cara de mal, será que minha cara é assim o tempo todo? Nessa foto a gente vê uma parte da piscina do hotel em que ficamos, o lugar chama-se Vivas Boutique Hotel, e a menos de pequenos detalhes gostamos bastante da estadia, achamos que o pessoal do hotel era bastante acolhedor, principalmente a Patrícia que nos recebeu, apesar do check-in ser somente às 14h e termos chegado ainda de manhã, ela nos conseguiu um quarto de imediato e ficamos muito gratos por isso. De tarde, depois de um banho na piscina do hotel, vamos fazer uma caminhada na praia de boa viagem. Na tarde, na tarde de um domingo azul, a bela e beijou. Achamos a praia muito bonita de se ver, mas não quisemos entrar no mar por causa do risco de tubarões. Mesmo assim, eu fiquei procurando algum tubarão, seria legal ter visto um, mas eu não o vi. Embora no passeio da praia a gente parecesse bem tranquilos, nossos pensamentos estavam sempre na manhã do dia seguinte, quando faríamos os procedimentos para obter o visto americano. Chegamos cedo no CASV, que é o centro de atendimento ao solicitante de visto. Nesse lugar foram colhidas nossas digitais e foto. Depois, sempre de Uber, seguimos para o consulado americano. Achei o clima lá bastante nervoso e não tiramos fotos. Deixei meu celular num guarda-volumes, pois não podia entrar com qualquer equipamento eletrônico que fosse. Estávamos bastante ansiosos pela entrevista. Mesmo sabendo que a maior probabilidade era a de dar certo, só tivemos alívio mesmo quando a entrevistadora disse que o visto tinha sido aprovado. Aí foi só alegria e sensação de missão cumprida. Voltamos para o Hotel Felizes, eu sempre ficava chamando o hotel de casa. Eu ficava dizendo, pronto Thais, está na hora de voltar para casa. Mas estava pensando, o mesmo era no hotel. Mais tranquilos, vamos almoçar no Rio Mar de Recife. Subimos por uma escada musical. O shopping é bastante moderno, muito semelhante ao Rio Mar aqui de Fortaleza. Os produtos tinham praticamente os mesmos preços daqui de Fortaleza. Porém, preços muito diferentes dos preços que esperamos encontrar nos Estados Unidos. Depois do almoço, seguimos para o Marco Zero de Recife. Entramos no centro de artesanato e eu até gravei um vídeo. Veja! Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demófus Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações. Vamos lá! Achamos o lugar muito bonito e ficamos impressionados com a quantidade de prédios históricos lindos. Entrei no museu dos bonecos gigantes e pude ver de perto como eles são bem feitos e fiquei impressionado com a qualidade da construção desses bonecos. Pude relembrar que grandes artistas que eu gosto são pernambucanos, Alceu Valença, Reginaldo Rossi e o rei do baião, Luiz Gonzaga, entre eles. No Recife Antigo, eu estava numa ilha cujo acesso era por pontes e lembrei de um problema que conheci sobre grafos. Eu estava andando pela ilha e só pude perceber depois de alguns minutos que eu estava de fato em uma ilha. Acho que eu demorei para me tocar que eu estava numa ilha porque eu sempre pensei que chegaria numa ilha por barco e não por ponte. Foi bem legal. Depois do Recife Antigo, passamos pelo hotel só para se preparar para voltar para Fortaleza. Jantamos no shopping de Recife e seguimos para o aeroporto. Nosso voo de volta foi de noite e eu achei muito legal. Porém, sim, a mesma sensação que tive na primeira vez. O mais legal foi que quando estávamos chegando em Fortaleza, o piloto fez um voo panorâmico pela orla da cidade e pudemos ver Fortaleza de um ângulo inédito para nós. Enfim, ficamos felizes que tudo deu certo. Agora é só planejar a nossa próxima viagem e se tudo der certo, será para os Estados Unidos da América. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Gostaria muito de conhecer sobre as experiências de vocês com viagens. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!